Eles tiram da pedra formas, objetos utilitários e muita arte. Elas movimentam nas mãos fibras que tecem tramas de toda uma tradição de tapetes de pita. Isso e muito mais vocês vão ver aqui no Triângulo das Gerais. Não saia daí! Voltamos já! Legenda Adriana Zanotto A tradição é passada de geração para geração. A matéria-prima pode até alterar, mas o jeito de fazer os tapetes são os mesmos que os antigos faziam. Confira! Antigamente a gente usava pita, a fibra da pita. Ela verde, a gente maçava, colocava na água, ficava uns 15 dias de molho. Aí depois de 15 dias a gente ia lavar ela para ela ficar com a fibra branquinha, que nem o sisal cru. E as maduras, quando elas vão morrendo, ficando velhas e morrendo, a gente fazia para fazer a cor mais escura. Que ficava um tom de marrom, muitas vezes um grafite. Aí mudava de cor, dependente do estado que estava a folha da pita. A pita, a gente trabalhava mais, rendia mais, machucava menos a mão. E o trabalho muito mais macio, mais leve. O sisal machuca a mão demais, se corta muito os dedos. E fica um trabalho mais pesado, muito bonito. Mas o tapete fica mais pesado. E a pita ficava um tapete leve, um trabalho mais delicado. A verde, então, para você obter a fibra crua, branquinha, dava um trabalho que você tinha que surrar ela na pedra, né? Para ela ficar bem quebradinha, para não demorar muito tempo na água, porque a gente necessitava da fibra rápido, né? A diferença da pita com o sisal é muito grande. O sisal, quando você está tecendo, se você não souber trabalhar com ele, isso aqui é como se fosse uma linha de anzol. Corta essa parte do dedo, fere muito. Já a pita é totalmente macia, diferente. Tem o processo de lavar, porque tem espinho também na folha. Então, tem que ser bem lavada, tirar o espinho todo para não machucar a mão. Mas o sisal já corta muito mais. É nativa. Hoje em dia até é difícil você ver um pé de pita, assim, nas casas. Mas antigamente a gente fazia prantinho mesmo, sabe? E a gente ia para o mato, cortava, colocava de molho no rio, batia a folha. Todo mundo trabalhava com a pita. Só que a cachoeira era menor. Não tinha tanto esgoto. A água do nosso rio era limpa, tinha peixe no rio. Hoje o esgoto está todo dentro do rio. Então não tem como você entrar na água mais para lavar uma pita. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Aprendeu lá em casa mesmo com a mãe, que a mãe fazia muito. Minha mãe levava para Ouro Preto na época, porque aqui não tinha acesso de turista na época. Então Ouro Preto, que era o forte dos artesanatos daqui. E a minha mãe levava, toda semana ela levava. E a gente aprendeu, antes ela pagava pessoas para ajudar ela. Depois que a gente cresceu, aprendeu, nós mesmas que fazíamos. E eu e minhas minhas irmãs. Comecei com quatro anos, mas aqui assim, depois que eu peguei mais para frente, foi com dez. Embolava a corda, tirava, embolava de novo. Mas até um dia eu consegui tecer. Eu achei muito bonito, porque a corda do jeito que era, eu achei bonito. É muito importante a gente ver as crianças, assim, serem incentivadas para o trabalho. Não um trabalho escravo, mas aprender, porque eu acho que a pessoa mais nova tem mais facilidade de aprendizagem, de qualquer coisa. Minha mãe, minha tia, muita gente, né? Minha avó fazia, só que agora a gente está mais velha. E os homens? Você já viu o homem fazendo tapete? Na minha família? Meu irmão faz, meu pai tecia. A gente que já cresceu, né, fazendo, a gente não vê dificuldade nenhuma. Eu sou até viciada. Eu já levanto, faço meu café, faço minha obrigação de manhã, que é a água às plantas, a minha horta, tratar das criações, e já vem direto para o tia até na hora do almoço. Aí eu paro, faço meu almoço, depois do almoço eu volto para cá, tenho que ver se meu esposo até me xinga. Dá um tempo, você acabou de almoçar, mas nunca me fez mal. Então, eu gosto de fazer meu tapete. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Sirandeiro, sirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. O sisal vem da Bahia para a gente, né? Tem umas duas pessoas aqui que faz o pedido e traz, só que ele está vindo e chegando aqui muito caro para a gente. E quando pede lá na Bahia, eles falam que estão em falta, né? Porque tem a associação deles lá, a PAEB, então eles exportam. Então o sisal está muito difícil. Já tentaram, sabe? A matéia trouxe muda para plantar aí no povoado para cima, mas ela não desenvolveu bem, não. O clima é diferente. Ela não teve um bom desenvolvimento igual a pita. A pita ninguém mexe, mas é que nem eu estou falando para você, porque é muito dificultoso mexer com a pita. Dá muito trabalho até você adquirir a fibra para você trabalhar. E hoje em dia aqui perto mesmo não tem, se você quiser pita, você tem que buscar longe. Porque aqui ninguém planta mais, ninguém cuida mais. É só o sisal mesmo, a gente acostumou. E ele é fácil de tirar sujeira, ele não entranha muita sujeira nele. Jogou água, lavou, você pendurou ele, escorreu, secou. Só não pode deixar molhado, porque o sisal é fraco, ele não pode ficar úmido não, senão ele mofa. Então se lavou é bom deixar secar bem mesmo, para não estragar o tapete. Porque o alinhamento é feito com esse plástico aqui, é bem resistente, então tem boa durabilidade. A minha mercadoria, a minha produção é para a lojista. Eu já tenho o lojista certo de entregar. São três dias, ele é dois por um e meio. Ele sai a 90 reais, porque são três metros quadrados. Esse aqui são duas partes desse, esse grande ali, que é dois por três. Lá na associação mesmo eu já vendi muito tapete, através de encomendas grandes. Hoje, quando tem uma encomenda, eu procuro tapete com uma pessoa ou com outra, porque não adianta mais eu encher a associação de tapete sem ter para quem vender. Não tem mais pedido para fora. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Hoje, poucas pessoas já trabalham com artesanato local. A maioria das meninas novas que trabalhavam aqui, hoje já estão saindo para estudar, trabalhar fora, porque não conseguem manter mais com o artesanato local. Houve uma época que aqui tem muita gente formada, professores, muita gente que fez faculdade em cima do artesanato local. Porque dava lucro. Então, todo mundo trabalhava, encomendas direto, vinha caminhões aqui, disputavam tapete. Hoje já não tem isso mais. Hoje em dia, a gente faz, mas não é por tanta necessidade. É uma tradição que a gente está levando adiante, né? Mas, há uns anos atrás, quando eu ainda era criança, a gente trabalhava em casa para ajudar no orçamento da casa. Até meu filho estudou, fez faculdade, na época, com tapete. Dava para a gente sobreviver. Hoje está mais difícil. Sem o artesanato deu uma caída muito grande. Antigamente, a gente trabalhava com encomendas grandes, lojas, para vários lugares. Então, teve uma época que a gente trabalhava dia e noite para dar conta, de manter as encomendas. A coisa importante é o pessoal não deixar assim acabar, né? É uma tradição do lugar. Porque, hoje em dia, a gente vê assim que o pessoal, graças a Deus, estão todos bem-sucedidos. Mas, a gente nunca pode esquecer do que ajudou no passado, né? Porque muitas famílias viviam do tapete. Então, o marido fazia as suas panelas ou trabalhava, assim, de adia para os outros, de agricultor e tudo. Mas, as esposas, as filhas em casa, faziam o artesanato para ajudar ali na alimentação, na roupa, calçado. E, até os móveis de casa, a gente, muitas vezes, comprou com o dinheiro do tapete. Então, por isso que a gente não pode deixar acabar, né? Sempre está ensinando os que vêm, os novos, nem que seja assim, para eles fazerem, nem que seja para um hobby, né? Para uma diversão, mesmo que não precisa de fazer para ter uma renda. Mas, para não deixar acabar, que nem a menina está falando aí, que ela aprendeu e tudo. Eu acho que todo mundo que sabe, nunca deixa de ensinar aquilo que sabe, para que a tradição não acabe e eles continuem levando, que é muito bom. E é valorizado. Hoje em dia, então, é mais valorizado ainda o nosso artesanato. Eu acho muito bonito, né? É. Ah, sei lá, mas... E qual que você acha mais bonito? Qual que você gosta mais de fazer, de tapete? Lasanguinho. Fala? Lasanguinho. Ah, é assim, ó. Tipo um triângulo. E é difícil de fazer? Como que é? Rapidão, tá. Não saia daí. O Triângulo das Gerais volta já. A região é rica em pedra sabão. E desta matéria-prima, é extraído, além de arte, o sustento de muitas famílias. E aí Tchau, tchau. Eu iniciei com o artesanato, a trabalhar com o artesanato em 1965, mas o meu gosto para o artesanato surgiu na idade mais ou menos de 14 para 15 anos. Eu pelo menos estou aqui desde criança, junto com irmãos mais velhos, quando começou todo o processo, quando chegou o artesanato, que são as esculturas, as peças assim. Aí eu lembro quando eu estava menininho ainda, que eu morava lá na roça, no cantinho, no distrito de Santa Rita. Aí eu fazia os tatuzinhos e colocava no balaio, balaio de bambu, trazia para a rua aqui para vender para os caras que vinham comprar de fora. Santa Rita de Ouro Preto é um distrito de Ouro Preto. Nós estamos do lado de Ouro Preto, sabe? A rocha é nossa aqui. É uma rocha que é um patrimônio de Santa Rita de Ouro Preto. E essa rocha, ela ocorre, eu pelo menos já identifiquei mais de 300 tons. E ela, dentro da pedra sabão, ela ocorre umas três durezas, mais ou menos, que tem uma rocha mais cinza, mais esverdeada, que ela tem uma dureza maior. E uma rocha, depois com um verde, um paramelo, um rosa, que ela tem uma condição de corte favorável para que a gente faça o artesanato. Nossa! Digo, eu não faço um trabalho de pedra sabão, eu sinto falta. Para a pia, né? Porque ela escorrega igual sabão mesmo. Ela é molhada, se você pisar e não tiver um controle, ela te joga no chão. Por isso que ela recebeu o nome de pedra sabão. Mas o nome científico dela é esteatito. E essa pedra sabão pegou tanto que delas tira o talco, que vai para o laboratório, que tem uma infinidade de emprego de acordo com a coloração. A pedra verde que nós falamos aqui é o talco mais puro, é o que tem mais magnésio. Então, isso é usado muito em laboratório para empastilhamento, para comprimidos. Pasta dental, o pó de arroz, que não tem nada de arroz, o pó de arroz é talco. O papel cocher, borracha para enchimento, para isolamento de pneu e câmeras de ar, para que elas não colhem, é empregado também. E tem uma infinidade de empregos que o talco é usado. E além da tinta, porque hoje essa tinta melhor que tem, que está no mercado, que é uma tinta moderna, que vocês lançaram aí para pintura de casas, o enchimento principal dela hoje é talco. Esse piso também bonito que está aí, que nós pisamos hoje, que está revestindo tudo, que hoje é um grande emprego dele do talco também. E assim ficou pronto. Eu acompanhava muitas revistas, olhava os tipos de mercadoria, por exemplo, em louça, em barro, em madeira, em vidro. Então eu acompanhava as revistas e ficava doido para modificar o artesanato, porque naquela época o artesanato nosso era todo ele rústico. Não tinha essas modelagens que tinha hoje, não existia isso. Quando foi em 65 que eu comecei a trabalhar em cima disso. É, tinha um outro modelo, né? Aí eu inspirei, filho. Aí eu criei esse modelo para mim. É, uma... Eu faço de... Os bistratos, faço umas brutas, né? Rústicas. Faz quanto tempo o senhor trabalha? 43 anos. 43 anos. É, comecei com sete. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas muitas nós modificamos também Depois que a gente compra no mercado A gente modifica de acordo com aquilo que a gente vai fazer Nós chegamos em Santa Rita aqui mais ou menos 90% do pessoal daqui de famílias no artesanal Hoje, nós só estamos aqui, não chega a 20% 70% desistiu Por vários motivos Entre os quais O mais grave Pauta de união Muita gente trabalhando Em pontos isolados Tem muitas pequenas oficinas Pessoas que trabalham Com uma determinada peça E só trabalham com ela Tem as meninas que bordam Pega a pé da sabão e borda Então tem toda uma cadeia de produção Aqui em Santa Rita Muita gente trabalha É um conjunto de trabalho que tem que fazer Primeiro de todos os trabalhos Conscientes aos artesãos Principalmente Que não se vivem sozinhos Tem que unir Essa união para fazer o que? Para fazer um escalonamento Um escalonamento da peça Por tamanho Na peça única Peça, por exemplo Peça comum que eu falo Seja ela torneada Ou seja ela esculpida na mão Por escala e tamanho E todos obedecerem aquela linha de preço Ou então Quando for fazer um trabalho De esculpimento Ou fazer pinturas Ou recortes na peça Aí ele pode vender Acima daquilo que foi estipulado Aí ele pode vender De acordo com o valor que ele achar Que ele deve pôr naquela peça Mas a peça comum Ela tem que obedecer Justamente para tirar a concorrência Porque todo mundo aí vai saber Se eu vendo uma peça de 10 centímetros por 1 real Vai ser minha e vai ser Do último torneiro Vai ser 1 real Se eu der 10% de desconto Ele vai dar 10% de desconto Se eu der 30 dias Ele vai dar 30 dias E assim para todas as peças Para que? A gente tem a venda Tem a condição de vender a todos É que É ela que paga minhas contas É do Sabão que paga minhas continhas E a gente Orgulhoso de Trabalhar Precisa de uma força Em sentido de turista De cegueza Conhecer o artesão Conhecer Santa Rita de Olho Preto Conhecer os artesões Que tem os verdadeiros artesões Aí eu estou provando Que eu sou um deles Que eu sou um deles O Triângulo das Gerais fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto